E aí, seus trens atrapalhados, beleza? Mais um dia, sabadão, domingo a gente retorna para o Brasil, mas a gente resolveu mostrar mais um pouquinho de Argentina, vem com a gente, vai ter muita dica legal aqui para vocês. Porto Iguaçu, vamos lá! Ó, galera, se você chegou nesse vídeo aqui agora e não sabe o que precisa para poder entrar no Porto Iguaçu, basta somente uma identidade inferior a 10 anos ou o passaporte, que é o documento válido, na verdade, para toda a América do Sul, né? CNH não pode utilizar e carta verde não é um documento que eles pedem, porém, se você tiver qualquer problema do lado de lá, a carta verde é um documento que eles vão te pedir, no caso de batida, para cobrir o terceiro, que é como se fosse o nosso DPVAT no Brasil, né? Então vale a pena você vir quando atravessar de cá, ter a carta verde, mas por uma questão de segurança, não é um documento obrigatório. A Argentina é um lugar fantástico, a gastronomia é incrível, a gente vai mostrar um pouquinho da gastronomia para vocês. E como aqui é sábado à noite, se liga na filinha que fica aqui, é isso mesmo, se você vem no meio da semana, você vai ficar 15, 20, 25 minutos, porém, se você vem no final de semana ou feriado, você vai gastar aí 40 minutos, 50 minutos, feriado até acho que é um pouco mais, já teve vezes que eu mais a Anai já veio aqui e acabou desistindo, porque aí sim você vai ficar na fila ali uma hora, uma hora e pouco. Lembrando que aqui, como é à noite, a gastronomia é bem forte, os horários que começam a encher é por volta de 16 horas em diante. com isso, se você vim para a Argentina no feriado, no final de semana, lembre-se de entrar aqui o quanto antes para poder fugir dessa fila, né? Principalmente se você já andou por parte do Paraguai, já fez o turismo multifose e quer bastante vir aqui. Vamos para lá? E fica com as imagens aqui desse trânsito maluco. Olha, galera, e uma das coisas que a gente sempre fez aqui na Argentina foi abastecer do lado de cá, em primeiro lugar porque o combustível deles é muito bom, né? Então é um combustível e com a qualidade superior à nossa qualidade do Brasil, porque o nosso combustível é bastante misturado. A gente está falando aqui de março de 2024, né? Vou falar um pouquinho dos valores para vocês, ó. A Super, que é o que eles chamam de nafta, que é como se fosse a nossa gasolina comum, está 978 pesos o litro. A The Power, 1176. O diesel, 101. Então aqui, se a gente for fazer uma conversão e eu pagar no PIX, hoje está saindo as 5,14. É isso aí, gente. É muita volatilidade, é muita mudança, inflação. E hoje eu vejo que não está compensando tanto combustível. Lá do lado lá de Porto Iguaçu deve estar uns 5,50, 5,60 mais ou menos. A gente achou até posto de 5,30. Então para 5,14, 15 centavos por litro, é, economiza, economiza. Mas já teve vezes que a gente conseguiu abastecer aqui a 2,80, 3,20. Então a diferença é grande. Se você já está vindo aqui só para abastecer, então às vezes não vale a pena só para abastecer. Mas eu vou passar a dica para vocês. Esse aqui é o posto Shell. Ele é um posto que geralmente todo mundo gosta de ir nos YPF, lá dentro da cidade. E a gente passou num agora mesmo que tinha uma fila de no mínimo uns 20 carros. É dica que o canal deixa para vocês aqui, que é posto um pouquinho mais longe, mais escondido, mas que eu vou falar o endereço para vocês. Olha, galera, isso aqui é o Insta do posto, Shell.Laslenhas. E aqui tem o endereço. Então aqui tem, ó, o endereço dele fica na Avenida Nestor Kitcher, sem número. Então segue aqui, ó, põe no localizador, a gente já busca direto o posto, tá aí o endereço para vocês. Ó, e o Gui até me falou aqui que lá em Curitiba, o valor da gasolina, eu tinha falado aí que estava R$ 5,40, mas é porque a gente está lá em Foz, que é já mais barato, né? Lá em Curitiba ele falou que está R$ 6,20? R$ 6,19. R$ 6,19. E galera, a dica é, né, depois que abastecer, confere ali no visor quanto que colocou de valor, fica esperto na hora de passar o cartão, tenta pagar em dinheiro. Porque eu não vou generalizar, mas é sempre bom ficar ressabiado, porque às vezes acontece muito golpezinho, principalmente em abastecimento. Galera, e a gente chegou aqui em um dos restaurantes mais icônicos, que é o La Toscana. Eu particularmente não conheço, o Gui e a Erika conhecem, então eles falaram que é muito bom, eles comeram um macarrão incrível, com uma carne muito gostosa. A gente acabou fazendo uma reserva aqui para as 21, que a gente acabou atrasando, porque demoramos bastante na imigração. Então eu vou mostrar um pouquinho desse restaurante para vocês. Vem com a gente! Ó, e o restaurante é bem grande, é toda essa parte aqui, mas de lá está reformando, então a gente vai entrar por aqui. La Toscana, já grava esse nome aí. Galera, e a gente veio num restaurante requintado. A gente veio na ideia desses dois aqui, ó, esses dois só gostam de coisa boa. Mas é coisa cara, né? Eu vou dar um bisu aqui para vocês, em como que está o cardápio deles, ó. No cardápio deles hoje o câmbio está 180, mas tem muita coisa legal. É um restaurante que foi fundado desde 2008, e a especialidade da casa aqui é pasta italiana, eles fazem uma pasta artesanal aqui. Esse aqui é os cubiertos que eles trouxeram, né, para a gente. Ó, então aqui tem a parte que é o La Toscana, que apresenta um pouquinho a parte de queijo, né, tem muito prato que envolve queijo, carne, ó, pizza eles têm também, tem a parte de salada, ó, salada 7 mil pesos, a pizza 9 mil pesos, espaguete a parmejano 18 mil pesos, esse aqui é um espaguete feito no fogo, ó, inclusive o pessoal está fazendo ele no fogo, é um espaguete bem bonito, bem instagramável aí. Temos aqui também os platos combinados, que foi os que a gente pediu, né. O que mais sai aqui é o rodo de bife e bife chorizo, então um prato combinado ou com risoto, ou prato combinado com a pasta, né, que é o macarrão, está saindo a 25 mil pesos, está saindo em torno aí, na conversão quanto está saindo? Qual é esse aqui? É, 25 mil pesos, 25 mil pesos, tem que fazer? R$ 138. R$ 138. E esse aqui é um ramon com queijo, é um presunto com queijo, que é tipo esse rolinho da foto aqui, 16 mil pesos, tem aqui também uma carta separada só para postre, só para sobremesa, tem lasanha, então tudo que é relacionado à pasta, tem bastante coisa aqui, e tem também uma carta só para vinho. eu pedi uma copa de vinho também, que é uma taça separada de vinho, ela saiu a R$ 27,00, que foi o Malbec Malbec, então ele tem um preço um pouquinho mais elevado, mas aqui todo mundo fala que quem vim em Portuguaçu, vim aqui, sempre vai querer retornar aqui, isso assim reza a lenda que os meninos contaram, eu vou experimentar, eu vou experimentar, esperar chegar, e vou dar meu feedback para vocês. O que você pediu aí? Floresta Negra, eu acho que chama. O que é esse drink? É um drink autoral, tem um monte de coisa, tem morango, amarula, manga, vá mexer. faz o teste do Imetra aí, já dá a sua nota, para os inscritos pedirem, ou não, é um milkshake. Bom? É um milkshake. Mas é gostoso? Bem gostoso. Ó galera, e a dica aqui do restaurante, é fazer reserva. A gente, o que você fez? Mandou um zap? Lá no Instagram, tem um link, que já te leva direto, para conversar com eles, e vai fazer reserva. Mas a gente vai deixar o telefone direto, que eles vêm também. Aqui é um lugar, gente, impossível de verem sem reserva. É muito agotado, e se você puder, mostra a galera lá fora. Um taço, que o nó esquentou primeiro. Ó, tem uma galera lá atrás de mim, e foi isso aí, né? A gente chegou aqui, e tem bastante gente esperando, os meninos já vieram aqui outras vezes, eles falavam, inclusive, que já teve vez, eles viram que está muito, muito cheio, e realmente você não come. Ele é um restaurante mais intimista, então ele atende um número menor, de pessoas mesmo, porque ele já produz uma comida mais artesanal. E aí, ó, pessoal, e para vir aqui no restaurante, a dica principal aí, é em relação à reserva. Lá pelo Instagram, você consegue acessar, e ele já faz um link direto para a reserva. Inclusive, os meninos já vieram aqui outras vezes, eles falaram que sem reserva, não funciona, adentrar o restaurante. Inclusive, olha só, o tanto de gente, esperando lá fora. É isso mesmo. Como o restaurante aqui, ele está passando por uma reforma, ele está com um espaço menor, e por conta disso, ele está mais intimista, recebendo menos pessoas. Mas eu vou até perguntar aqui para a Erika. Erika, quando você veio aqui a primeira vez, tinha esse pedaço aqui, mas tinha toda uma parte de lá. era bem maior. O restaurante estava maior. Então assim, já era concorrido. Agora, gente, lutou. Porque assim, esse lugar aqui, não dá para ver se reserva. Tem que reservar antes, senão passa o apuro, porque a galera está passando ali, né? Está ficando lá fora esperando, e a galera daqui tem reserva entrando, e eles, pô, tá lindo, não é fazer o que, né? É só reservado. Tchau. 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 Esse aqui é um bife de chorizo, ele já vem com os chorizos todos fatiados, com um tagalateri ao gorgonzola, esse meu aqui é um orro de bife, com um tagalateri, com um macarrão ao funghi, esse do Gui aqui também é um orro de bife, com o mesmo gorgonzola da Nai, né? E o da Erika é aquele fogjão lá, com aquele queijo lá. E agora chegou a melhor parte, gente. Chegou a parte de comer e experimentar, para a gente poder dar o feedback para vocês. Galera, eu vou experimentar um quente com vocês aqui. É bom que a gente está entre amigos, e a gente gosta de experimentar um pouquinho de cada um, né? A Erika me deu um pouquinho dela, para poder experimentar aqui, eu vou provar. Bem gostoso. Você percebe que não é aquele extrato igual o nosso, ela é feita no tomate mesmo. A carne. Eu já experimentei um pedacinho. Gente, e olha só o ponto dessa carne. Geralmente eu gosto dela mais assim, muito macia, gente. Então é uma delícia. Olha só. Olha aqui. Olha aqui. Muito, muito, muito macia. Essa carne para mim está assim. Dos lugares que eu fui aqui até hoje, de todas as vezes que eu fui, essa carne está muito gostosa, esse orro de bife. Muito macia. E o meu macarrão ao fung, que eu não tinha experimentado ainda. Olha, Nayara, que tarde a pele foda. Deixa eu provar o meu fung, para ver se é legal, para falar o que mais combina aqui para vocês. É muito bom. O único que eu não experimentei ainda foi o macarrão da Nay. Eu vou pegar aqui. É bom que a Nay pegou o macarrão de gorgonzola. Eu vou mostrar para vocês. Jogou o queijo por cima, olha. Olha o tanto de queijo que a Nay pôs por cima. Vou pegar um pedacinho do dela. O seu fung está muito bom. Vou pegar um pedacinho dela. Olha, vai nesse modelo aqui mesmo, gente. Não, eu acertei. Para mim, o fung está mais gostoso. E o que eu não peguei dela foi um pedacinho da carne. Amor, me dá um pedacinho da carne para mim já poupar. Eu pus um pedaço de carne aqui para você. Então, você comeu não. Ah, então aquela que eu comi foi sua? Então, o ovo de bife está mais gostoso do que o chorizo. O fung está mais gostoso do que o gorgonzola. E aí, saiu o combo, que é o prato melhor aí. Então, consegui acertar sem saber muito bem, no chute. Fica a dica para vocês. E aí, amor, o que você achou do comer? Muito gostoso, estou cheia. E você, Guilherme? Caramba, vamos comer um sorvete ainda? Caramba, eu fui a que menos comeu. Assim, para quem conhece Curitiba e costuma ir, por exemplo, para mim, uma das melhores tratorias de Curitiba é o Barolo. Eu diria que essa aqui, no mínimo, ela se iguala e com uma boa chance de superar o Barolo, a que é bem conhecida em Curitiba, viu? Então, tá, tá, exatamente. E você, Erika, qual que é o seu feedback? Cheia? Dê jeitinho, gente, está saindo por tudo quanto é buraco, que vocês imaginam, olha, falei fiura, mas assim, é isso mesmo. Ó, galera, e eu dando meu feedback aí, dos lugares das vezes que eu vim, foi a melhor carne argentina que eu já experimentei aqui, muito macia, uma qualidade muito grande, mas eu achei salgada a conta. Sim, se prepare para quando você vir aqui, você pagar um custo maior na conta, você vai pagar um pouco mais caro, mas faz parte do rolê, né? Eu acho que faz parte de experimentar, principalmente se você gosta daquele turismo de estômago, que é o turismo de barriga. Fica a dica aí, e bora passear mais um pouquinho. E a gente chegou na outra unidade da Canoate, que a gente não conhecia, fica numa região de barzinho bem famosa, aqui em Porto Iguaçu, e agora a gente está falando de quase meia noite, nessa sorveteria lotada. Será que o sorvete é bom ou não, hein? Ó, galera, então pegamos um sorvetinho ali, na verdade a gente pegou ali por R$11,00, ó o tamanho que veio, ó. Por R$11,00, e esse sorvetinho da Cremolati é espetacular, se você vir aqui na Porto Iguaçu, você não pode deixar de experimentar. Na verdade a gente vai dividir ele em quatro, aqui e olha só que legal essa rua que a gente está. Na verdade ela é a mesma rua do outro restaurante, lá que a gente estava, e ela é cheia de bar, ó. Tem esse roll aqui, que é um bar bem legal, bem cheio, bem cheio. Aqui tem esse bar da Patagônia, então um dos bares da Patagônia fica aqui, e o outro fica lá na região da feirinha, né? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, ele tem uma pegada mais jungle aqui, ó. Vou chegar ali pertinho. Olha só a pegada dele, o tento dele ali faz toda a parte do caimento de árvore e tal, com as lâmpadas. Pra quem curte Chope Patagônia, aí faz, Slipa, Wilson, tudo bom. E essa rua que eu estou aqui, ela é bem bagalada, uma das ruas mais famosas de Porto Iguaçu, porque, logo ali na frente tem um Akiva, inclusive a gente já mostrou aí nessa websérie desse vídeo, o Holdan, que era um outro restaurante legal que a gente foi. então tem muitos bares, eles são um pouco mais esparramados, são pratos mais elaborados, tem um preço superior que eu dou a feirinha, mas super vale a pena rodar nessa via aqui também, porque tem uma vida noturna muito legal e uma boa opção pra você sair. Galera, e tamo aqui na filinha, já regressando aqui pro Brasil, e esse aí foi o nosso vídeo de hoje, foi um vídeo mostrando bem curtinho, de um lugar bacana pra poder comer aqui em Porto Iguaçu, lembrando que aqui a noite é noite afora, tem opção de cassino que você pode vir brincar, tem opção de bar, inclusive a gente fez um vídeo uma vez num bar bem legal, que é o Pata Negra, então fica com essa dica aí, se inscreve, tem alguma coisa pra falar, amor? Tá muito cansada. Tá cansada, né, de Paraguaias, vocês tem alguma coisa pra falar, gente? Combinado, devem ganhar amanhã. E o áudio cortou no meio do vídeo aí, porque acabou a bateria, mas é isso mesmo, é porque a gente tá sem energia, então, até luego, e até o próximo rolê! Ó, galera, tá chovendo muito, 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 por isso que vale a pena ir, às vezes, vindo com transporte, porque, se fosse um dia normal, a gente acabaria vindo de a pé, pra economizar, mas cinquentinha dividido por quase pessoa, não dá nada não, e, bora chegar num dos lugares mais legais aqui do Paraguai, que é o Shopping Paris. É um complexo, cheio, 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 cheio de loja, que fica aberto no domingo. Seu canal! Mais e por aí! Tchau, pessoal!